Vou pular para o próximo assunto que eu quero ouvir os dois aqui sobre o ex-chanceler Ernesto Araújo, que afirmou que o Brasil é campeão mundial de corrupção e criticou o sistema político nacional, que segundo ele está sendo penetrado pela China. As declarações foram dadas hoje durante um programa liderado por Steve Bannon na internet. Denunciado pela justiça americana, Bannon foi estrategista de Donald Trump e considerado um dos principais pilares da extrema direita no mundo. Conta essa história para a gente com detalhes, Jamil. Antes de mais nada, eu queria contar para vocês quem é que foi entrevistado antes do Ernesto Araújo entrar em cena, no mesmo programa. Primeiro, foi um ativista anti-vacinas. Então, esse foi o primeiro entrevistado e ele questionando o número de mortes geradas pela vacina. Ou seja, colocando medo ali. A vacina, sim, é o problema, não a Covid. Basicamente, essa era a entrevista que precedeu a entrevista do Ernesto Araújo no programa do Steve Bannon. Antes, um outro repórter tinha aparecido também no programa do Steve Bannon para dizer que ele estava falando de Roma. Até agora eu não entendi, viu, Kennedy, como ele estava falando de Roma. E ele estava, na verdade, reportando sobre informações exclusivas que ele tinha de pessoas gritando de pavor na China. Eu não sei exatamente como foi essa apuração, mas, enfim, era esse o programa que Ernesto Araújo participou hoje. E aí, quando ele participa do programa, a pergunta que é feita a ele é justamente sobre o avanço da China na América Latina. E ele explica que, país a país, todos estão caindo ao socialismo. Perdão, errei. Não ao socialismo. Ao narcosocialismo. E aí ele faz México, Chile, Peru, etc. E que o Brasil é o último bastião, basicamente, do conservadorismo e que precisa ser mantido dessa forma para não ter a influência chinesa. Mas aí ele entra para criticar justamente o sistema político brasileiro. E diz, e essa é a fala dele, basicamente, dizendo que o Brasil é campeão mundial de corrupção, que, de fato, essa corrupção acontece, inclusive alimentada pela China, segundo ele. E aí é muito curioso, porque, nesse momento, o Bannon, que é o apresentador do programa, é você, basicamente, Diego. O Bannon, ele para e fala assim... Calma lá. Não, não, não. Já viu. Não faça isso. Não, não, não. Dia viu o Bannon, não. Me defende, Kennedy, por favor. E aí, o que ele falou? Não, Diego, não pode. Papel, papel de apresentador. Jamais de jornalista. Posso ter certeza disso. Mas o Bannon, então, para o Ernesto Araújo e fala, mas espera um pouco. E o paraquedista, que disse que ia parar com tudo isso? Paraquedista, claro, Jair Bolsonaro. Não, o presidente Jair Bolsonaro. Óbvio, o Ernesto não tinha resposta para essa pergunta do próprio Bannon. É curioso, porque ali estão entre eles, né, Kennedy? Não estamos falando ali nem de outro lado. É um lado só, mas todos ali colocando em questão, obviamente, a corrupção. E o Ernesto Araújo termina, Kennedy, com uma afirmação que eu gostaria que você esclarecesse, você que está aí em Brasília. Ele disse que ele saiu do governo porque ele não aturava essa linha que seria adotada a partir de agora com o Big Center. Big Center, tradução, centrão. Enfim, foi deliciosa, hein?